Muito bem, muito bem, meu querido amigo ouvinte dessa rádio maravilhosa que toca a voz da esperança, que é a Rádio Novo Tempo. Estamos aqui mais uma vez para juntos continuarmos permitindo que Deus vá reavivando e reformando a nossa vida espiritual através do projeto Reavivados por Sua Palavra, que é ler, meditar e aprender a cada dia com um capítulo da Bíblia, não é mesmo, meu querido irmão? Então, hoje nós temos um poema para ler que é um hino, um cântico de louvor à majestade de Deus que, como quem criou todas as coisas, desde todo o sempre, exerce sobre todo o universo a sua soberania. É um texto muito lindo. O Salmo 93 é aquele tipo de salmo que eu lhe diria assim, Decore este salmo, meu amigo. Tenha este salmo memorizado na ponta da língua, porque ele é realmente um salmo curtinho, mas muito lindo e muito poderoso. E como para decorar é preciso ler ou ouvir muitas vezes, aqui já vai a primeira leitura deste salmo para você ouvir. O Senhor Deus é rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Você não acha que vale a pena decorar esse belo poema? Então pegue a sua Bíblia, entre em comunhão com Deus e leia o Salmo 93 mais uma vez e outra vez e outra vez até decorar e ficar reavivado por sua palavra, tá ok? E assim eu vou estar tranquilo aqui por saber que o Senhor vai continuar reavivando e reformando a sua vida que é o mais importante. Tchau!